Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora 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 Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Coqueiro da Bahia Vai, vai, vai